Meu nome é Luciana, eu sou aqui de São Paulo, vou falar do que eu achei interessante no Campos Party. As CPUs são bem diferentes, tem forma de cabelo, outros um torre, outros bem iluminados, tudo bem diferente, que eu nunca tinha visto, e eu achei muita gente diferente, e eu achei legal que eles trabalham, eles mesmos fizeram as CPUs, e isso foi isso.